Vamos instalar uma porta junto, pessoal? Passo a passo para você aprender ou ver como é feita a instalação de uma porta de madeira. Já fizemos a instalação desse batente. Esse batente foi instalado na espuma expansiva de poliletano. Depois que fizemos o revestimento, tudo pronto, viemos e instalamos o batente. Ainda não fizemos a remoção da proteção do piso, porque eu ainda não acabei essa obra. Essa é a porta, pessoal, que a gente vai instalar. Primeiro ponto é entender qual é o lugar da fechadura. Ela vem escrito na porta. Fechadura, então ela vem nesse lugar. Então, se ela é a fechadura, a fechadura vai ficar desse lado aqui. Porque ela é uma porta que abre para a direita. Então, se ela é do lado, aqui eu tenho que encaixar a porta aqui. Eu vou encaixar a porta aqui. E eu vou ver o que eu preciso tirar. Então, esse é o primeiro ponto. Olha, eu vou tirar muito pouquinho. Perfeito? Olha só o que eu preciso remover. Muito pouco. Então, vamos colocar a porta no lugar. E vamos agora ao passo a passo como eu vou fazer essa fixação aqui. Não vai dar trabalho. É muito simples. Mas você precisa ter aí alguns cuidados. Então, eu vou pegar aqui, pessoal, essa fita isolante. E eu vou marcar aqui para mim, não se perder. Eu não gosto de ficar riscando porta, tá? Porque depois vai invernizar, aparece a pintura. Então, está vendo aqui? Eu marquei. Eu vou ter como base que essa parte aqui é o lado de dentro da parte superior do lado da fechadura. Então, onde eu vou ter que remover? Esse lado aqui, eu não posso remover. Eu não vou tirar nada desse lado aqui. Então, eu vou ter que tirar desse outro lado aqui. Então, eu vou colocar a porta nessa posição. Nessa posição. E vou ter que passar a prena aqui. Só que agora, pessoal, antes de continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Obra é Compromisso. Porque obra para nós, pessoal, é compromisso, é seriedade. Qual é o intuito do canal Obra é Compromisso? Levar conhecimento. Ou seja, fazer de você um profissional melhor do que você já é. Então, inscreva agora no canal Obra é Compromisso. Aqui embaixo tem o botãozinho inscrever-se. Aciona o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Porque eu vou estar aqui nos próximos vídeos trazendo muitas dicas para você. Não só eu, mas uma galera bacana que faz parte aqui do canal também. E comenta de onde você está assistindo. Lembrando que todos os materiais empregados aqui, você encontra na Obra Max. E à medida que eu vou usando as ferramentas, eu vou falando para você quais ferramentas estou usando e quais elas são necessárias para fazer uma instalação. Não é muitas ferramentas, mas são ferramentas que você precisa ter para fazer a instalação de uma porta. E se você realmente vê que não vai conseguir fazer a instalação, contrate sempre um marceneiro ou um profissional para fazer a instalação da porta. Vamos lá. Vamos passar a plana. Preparar essa porta para que ela entre aqui. Essa é a plana que eu vou usar. Existe a regulagem da plana. Então, essa regulagem é feita aqui. Se eu preciso remover 1,5, 2,5. Se eu preciso remover 3 milímetros. Então, tudo aqui é feito a regulagem. Quando você regular a plana aqui, essa base aqui, ela diminui a lâmina, ou ela vem e aumenta a lâmina. Essa é a lâmina que a gente tem. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ela está com 3 milímetros. Vamos jogar para 2,5. É o que eu preciso remover. Preciso remover 2,5 milímetros. Então, vamos esticar a extensão aqui e vamos começar a passar a plana. Passou a plana, nós vamos encaixar ela de novo para ver como é que vai ficar. Antes de usar a plana, você precisa ter o abafador e o óculos de proteção. Tá? Então, esses dois kits aqui é importante. É importante. Muito importante esses dois IPI. IPI, tá? Por quê? A plana, olha o barulho que ela faz. Muito alto. E aqui é porque você vai mexer com bastante madeira que vai sair e lasca de madeira. aí nós vamos passar na plana e eu preciso tirar 2,5 milímetros nessa porta aqui para ela entrar. E aqui é onde vai ser colocado as dobradiças. Então, eu preparo essa parte primeiro, encaixo ela ali, aí você vai ver a diferença e o espaço que tem que ficar para começar a colocar a dobradiça. lembrando que essa parte aqui é a parte superior. Olha só. Olha aqui desse lado. Então, eu preciso tirar mais um pouquinho ainda. Ela não está bom. Olha. Ela não está ainda ótima. Eu preciso passar a prena mais um pouco. Depois a gente vai passar o disco flap para fazer o acabamento, ou seja, lixar isso aqui. Então, vamos lá. Eu preciso mais um pouquinho. se preocupe muito com o lugar que você está trabalhando para proteção, tá? Não deixa em cima de piso sem proteger para não estragar o piso também. Mais duas passagens de prena aqui com certeza já fica ótimo. Está vendo? Precisa tirar mais aqui um pouquinho. Mais na parte de baixo. Então, a parte de cima aqui está perfeita. aqui está ótimo. Aqui também está bom. A altura da porta não precisa mexer porque o batente quando a gente acerta quando ele está com o piso nós acertamos ele com 2,11. 2,11. Então, precisa tirar só um pouco ali agora. Por que 2,11? Para ficar um centímetro só embaixo da porta. agora para deixar ela bem lisinha onde eu passei a plane a gente usa um disco flap. Esse disco aqui. Josias, e se eu não tiver o disco flap? Você usa uma lixa, tá bom? Usa uma lixa. mas, mas, olha, agora eu não vou mexer mais com ferramenta de barulho. Agora vamos para a parte que é importantíssima, que é a parte da colocação das dobradiças. para colocar a dobradiça a gente vai precisar do formão, esse formão aqui, o lápis e o martelo. Então, vamos pegar a dobradiça. Temos o lado correto de colocar a dobradiça. Lembra que eu marquei lá? Esse é o lado interno, lado direito, parte superior. Então, a dobradiça tem que ser colocada aqui, para cá. Então, essa dobradiça nós vamos marcar parte de cima. Então, parte de cima, esse pino aqui, ele tem que ficar para cima. Está vendo? Por que eu marquei parte preta lá, parte interna. Então, é assim, desse jeito aqui que é colocado. Ok? Josias, quanto você deixa aqui? Agora aqui nós vamos medir. Cadê? o lápis estava no meu bolso? Cadê o lápis? Cadê o lápis? Eu deixo o 20 aqui. 20 aqui. Aí eu venho, coloco ela bem aqui assim, esquadrejada aqui, com isso aqui que esquadreja ela, eu vou riscar. Vou riscar em volta. Aí eu venho aqui, na parte superior, risco 20. e a mesma coisa. Ok? Eu vou pegar o centro da porta. A porta tem 2,10. 2,10 ó. É, ou seja, ela tem que ter 2,10. A metade de 2,10 é 1,5. Então, aqui é o eixo. Então, no centro da porta vai a terceira dobradiça. Vou riscar. Agora, formão bem amuladinho amuladinho e um martelinho. O formão deve ser colocado aqui, ó. Ó. Vamos deixar assim. Ó. Ó. Mais um pouquinho só. Esse encaixe que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui e aqui. Então, o procedimento é o mesmo, pessoal. E depois aí eu vou mostrar pra você que eu não preciso fazer na porta aqui. Eu só faço aqui. Eu já planei a porta com espaço pra mim não precisar fazer nada no batente. Ó. Ó.